Você tem namorado para pagar escola, tem namorado para pagar aluguer, tem namorado para curtir? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você não sabe se amanhã vai estar a respirar, está muito preocupado? Você não sabe, deixa eu te falar, estou a te falar da boca de Deus, eu sou profeta. Eu estou a te falar o que Deus está a dizer para você. Desperta enquanto há tempo. Essas são as últimas oportunidades que Deus está a dar para você. Deixa de ser alguém constante em dois caminhos, você não é sério com Deus. Você quer usar Deus como você usou os teus namorados? Não faz isso meu irmão, Deus está mandando dizer para você. Vai haver muitas surpresas. A Bíblia diz assim, 12 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 12 estarão na mesma cama, um será tomado, o outro será deixado. Qual vai ser o teu lugar, dos que ficam ou dos que vão? Olha para o seu irmão, diga assim, está a faltar pouco tempo. Faltar pouco tempo. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Falta muito pouco. Agora pergunta para ele, você está pronto? Está pronto? Está preparado? Eu senti da parte de Deus, começar a falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Porque existem pessoas que estão muito conscientes das coisas físicas, muito preocupados em acumular tesouro na terra, muito preocupados em estabelecer o seu futuro na terra a longo prazo. Mas eu tenho sentido muito da parte de Deus, que não nos falta muito tempo. Você não pode fazer projetos a longo prazo. Eu não acredito que vamos passar mais 20 anos aqui na terra sem Jesus vir. Eu não sei qual é o dia, eu não sei qual é a hora, mas eu sei dos sinais que Jesus disse que haveriam de acontecer. E esses sinais já se estão a manifestar, todos eles. E ainda continuam a se manifestar. E o mundo nunca mais foi o mesmo desde o ano de 2020. Desde a pandemia. O mundo mudou. É verdade ou não é? O mundo mudou, as pessoas ficaram com medo no geral. As pessoas começaram a morrer de uma forma extraordinária, de uma forma antinatural. As pessoas começaram a ver que a liberdade começou a se perder. Ninguém mais era livre. Todo mundo tinha que obedecer a um comando. E Deus dá-nos dizer isso na palavra já há mais de 2 mil anos atrás. Que quando você vê esses sinais, alegrai-vos porque está prestes a vossa salvação. E eu fico muito admirado com crentes, até mesmo pastores, que estão muito preocupados com as coisas físicas. Muito preocupados em construir futuro a longo prazo aqui na terra. Mas não estão tão preocupados em construir mansão lá nos céus. É por isso que não se ouve amém. Está vendo como eu estou a confirmar o que eu estou a falar? Se eu falar que Deus vai te dar uma casa, vão pular até nesses 5 metros de teto. Mas se está falando de construir casa no céu, ninguém diz amém. Porque as pessoas ainda querem viver, não querem partir. Só que eu quero dizer para você, resta muito pouco tempo. Você nem sabe se vai chegar na tua casa. Você nem sabe se a próxima semana estará andando aqui na terra. Você nunca sabe. Há tantas pessoas que você conhece, que de repente desapareceram. De repente morreram. Ainda ontem mesmo foram enterrados. Ainda mesmo a semana passada. Pessoas saudáveis, pessoas jovens, estão a partir de uma forma estranha. Eu quero dizer para você, o mais importante não é a época que você vai morrer. Não é com quantos anos você morre. O mais importante é que você está preparado para encontrar o teu Criador. Ah, porque eu já ouvi há muito tempo que diziam que Ele vai vir, vai vir, vai vir. Já faz 100 anos que estão a me dizer, 200 anos estão a dizer, vai vir, vai vir, vai vir. E nunca vem. A Bíblia diz assim que quando você ver esses sinais, seja sábio. Você sabe olhar para o céu e sabe prever se vai chover, se não vai chover por causa dos sinais. Você vê as nuvens negras, carregadas. Você vê o vento, a temperatura muda. Você consegue ler, Jesus disse, você consegue ler os sinais da atmosfera. Até hoje a tecnologia está tão avançada, que já podemos dizer se daqui a sete dias vai chover ou não vai chover. Porque os homens conseguem ler os sinais da atmosfera. Jesus disse assim, aprendam também essas parábolas. Os sinais que eu vou vos dizer, vai antever aqui a minha vinda. Porque Jesus está quase... Eu não vou dizer que já está nas portas. Não, já abriu a porta. Já está mesmo. Daqui a pouco. Muitos vão ser surpreendidos. E algumas pessoas que estão a me ouvir aqui hoje, eles nem sabem do que eu estou a falar, pastor. Nem sabem do que eu estou falando. Estão tão preocupados em construir e ter dinheiro na conta bancária. Hã? Casamento. Quer casar. Vou dizer uma coisa. Lá no céu, não há casamento. Ah, não sabia. Só vai haver um casamento que é com Cristo. Não há mais esses casamentos que a gente está fazendo aqui. Ah, não. Quando eu casar, Jesus espera até eu casar. Jesus espera... Eu até costumo aconselhar. Nesse tempo não é bom fazer filho. Esse tempo. É tempo das dores. Escuta. O anticristo já está vivo. Fisicamente. Existe o espírito do anticristo. E existe o anticristo pessoa. Um ser... Parece ser humano mesmo, assim como nós, de carne e osso. Já está. Está preparado para se manifestar. E tudo o que está a acontecer, Há uma coisa que tem travado o anticristo. Há algo que tem travado o anticristo. O que tem travado o anticristo, É o espírito de Deus na terra. A igreja de Cristo. E a justiça de Cristo. Afetando os governos. No momento que tiram completamente Cristo das leis e começam a legalizar as coisas que Deus diz que são pecados. Quando começam a legalizar homem com homem, mulher com mulher, quando começam a legalizar a criminalidade, Quando começam a legalizar a pedofilia, quando começam a legalizar a corrupção, Estão a convidar o Espírito Santo para sair. Escuta. Escuta. Todo lado. Estão a se render ao sistema do anticristo. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Nós não temos muito tempo aqui. Não dá para fazer projetos de 30 anos. Não dá para pensar só em construir no físico. Você tem que construir lá no seu também. A vida é muito curta. Deus está me dizendo que está a falar com alguém. Se for possível, Se for possível, Algumas pessoas ainda vão ser salvas. Algumas pessoas. Infelizmente, Olha para mim, por favor. Deus está a falar na minha boca. Estou a profetizar. Infelizmente, Tem muita gente que está aqui. Que não vai estar no céu. Tem muita gente que está a me ouvir. Até na internet. Que não vão entrar no céu. Vão queimar no inferno. Infelizmente, Tem muita gente que está a me ouvir. Mas tem coração de pedra. Esse profeta está a falar o quê também? Está a olhar no relógio. Epa, vou embora. Que isso? Infelizmente, Tem pessoas que têm ouvido para ouvir, Mas não querem ouvir. Tem coração para crer, Mas não querem crer. Tem coração de pedra. Eles são tão desejosos das coisas carnais. Onde é que você vai despertar? Com esses dois, três números de telefone, Que você está a namorar com três homens. Você acha mesmo que vai entrar no céu? Você tem namorado para pagar a escola? Tem namorado para pagar aluguel? Tem namorado para curtir? Quem tem ouvido, Ouça o que o Espírito diz a igreja. Você não sabe se amanhã vai estar a respirar. Está muito preocupado? Ah? Você não sabe. Deixa eu te falar. Eu estou a te falar da boca de Deus. Eu sou profeta. Eu estou a te falar o que Deus está a dizer para você. Desperta enquanto há tempo. Essas são as últimas oportunidades que Deus está a dar para você. Deixa de ser alguém constante em dois caminhos. Você não é sério com Deus. Você quer usar Deus como você usou os teus namorados? Não faz isso, meu irmão. Deus está a mandar dizer para você. Vai haver muitas surpresas. A Bíblia diz assim, Doze estarão no campo, Um será tomado, O outro será deixado. Doze estarão na mesma cama, Um será tomado, O outro será deixado. A Bíblia está dizendo, O campo significa, Campo é no lugar, Onde estão a moer. Está a ver? Então quer dizer que é na igreja. Cinquenta por cento. Vai. Cinquenta. Metade. Fica. Qual vai ser o teu lugar? Dos que ficam ou dos que vão? Você está a adiar a tua mudança. Você diz assim, Amanhã vou mudar. Amanhã vou mudar. Isso é uma falsa esperança Que o diabo implantou em você. Você tem que ser responsável. Você não vai mudar Enquanto você não tomar atitude. Não é Deus que vai descer do céu Para te mudar, meu filho. Deus te deu liberdade de escolha. É tempo de você tomar atitude E rejeitar essas coisas más na tua vida. O que dói, cura. Escuta. Escuta. Sem confronto não existe mudança. Você não gosta de confronto, Mas não gosta de mudança. Deus tem que te confrontar primeiro Para você despertar. Tem muita gente que está a dormir E a Bíblia está a dizer Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Seja sério com Deus Não brinca com Deus Não usa Deus como uma torneira Só abre quando você tem necessidade Depois lhe abandona Você quer as coisas que Deus dá Mas você não quer Deus Com Deus não é assim Se você quer as coisas dele Leva ele para casa Casa com ele Deus não quer namorar contigo, meu irmão Deus não quer namorar contigo Deus quer casamento sério Deus não quer ficar contigo Deus quer casamento Quando é que você vai Tem pessoas que precisam se arrepender aqui Tem pessoas que precisam bloquear números de telefone Tem pessoas que estão apressadas aqui Porque está lá na porta O jipe preto está à espera dela Mandou-se a mensagem agora Vais morrer com esse homem Eu sei o que eu estou a falar Sou profeta Eu não preciso te levantar aqui Para te envergonhar Esse não é meu papel Meu papel é pregar a palavra O Espírito Santo convence E se você tiver coração para ouvir Você vai dizer Senhor me arrependo Eu preciso mudar Me ajuda Deus dá oportunidade para ouvir Olha só A Bíblia diz assim que Havia um homem muito rico E havia um homem muito pobre O rico e o Lázaro E o rico diz assim Vou aumentar minha riqueza Vou expandir meus negócios Vou ser mais rico Mais rico Mais rico Vou pisar nos pobres Então Uma voz diz assim Homem insensato Hoje mesmo a tua alma Será requerida Onde é que você vai pôr As tuas riquezas E o rico morreu Lázaro estava doente Que era um pobre Que não tinha onde morar Não tinha o que comer Até os cães Vinham lamber as suas feridas Apanhava lixo Comia lixo Mas era um homem temente a Deus Olha para o seu irmão E diga assim Você pode ser pobre Mesmo assim Ser amigo de Deus Você pode não ter dinheiro Você pode estar doente Mesmo assim Ser amigo de Deus E candidato dos seus Os irmãos estão entendendo Então Lázaro morreu O rico Lázaro foi para o seio de Abraão O rico Foi para o Hades O inferno E a Bíblia diz assim Que eles Naquelas chamas Onde o bicho O que é que nós lemos aqui Onde o bicho Você quer que eu te dou Uma visão do inferno O inferno Meu irmão Você não quer estar lá Eu te garanto Que você não quer estar lá O inferno Tem chama Que te queima Talvez chama Que te queima Mas não te consome Você sente todas aquelas dores Queima 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 Mas não acabas Sempre te queimar Você sempre vai sentir Aquele sofrimento Até o ar Para você vai sentir Necessidade de respirar Mas lá não tem oxigênio Não tem coisa para respirar Quando está quase Te dá mais um pouquinho de ar Continua mais O ciclo sempre agirá Eternamente Meu filho Para sempre Tem bicho Que não morre Bicho não morre Que bicho são esses? Esses bichos começam a te comer Lá no inferno São bichos que entram no teu corpo Lembrando que você Tem corpo no espírito também O bicho está a te comer Está a te comer Está a te comer Está a te comer Come Fica esqueleto Esqueleto Quando chega aqui na cabeça A carne aparece de novo Ele desce outra vez Começa a te comer Te comer Te comer E esse ciclo sempre agirá Mas isso ainda Não é o pior do inferno Não é o pior do inferno Tem muita gente aqui Ninguém gosta de solidão Quem gosta de solidão? O pior do inferno É solidão O pior do inferno É a solidão Tem milhões De pessoas no inferno Mas nenhuma convive com a outra Você pensa que vai estar com os teus filhos lá Com a tua mulher lá Na mesma cela Nem mesmo o teu corpo Você vai conseguir ver Por causa das trevas que tem lá Escuridão Trevas Ainda você quer apostar Para ver se é verdade Você quer apostar para ver Vou pagar para ver Deixa acontecer Para eu ver se é real Minha filha Para com isso Mais vale você dormir na ponte Porque alguém já me disse assim Profeta O que eu vou fazer profeta? É ele que paga a minha renda Ele que paga meus estudos Vou morar onde? Vou comer o que? Minha filha Morre mesmo Mas vai para o seu Olha para o seu Mão diga assim Essas palavras que você está ouvindo hoje Por toda a eternidade Vão falar contigo Até mesmo se o teu azar Ser no inferno Você vai lembrar daquele dia Hoje é dia o que? Você vai lembrar desse dia Vai lembrar dessas palavras Você vai lembrar que você ignorou O que o profeta falou Você vai lembrar que você disse assim Não, hoje não Amanhã eu vou ver essa situação Amanhã eu vou mudar Amanhã eu vou Você vai lembrar disso que eu estou a te falar Vai lembrar para toda a tua eternidade Você está tão preocupado em ter casa Tão preocupado em ter carro Tão preocupado em ter dinheiro Em ter tudo físico Mas você não está preocupado Em construir um lugar lá No céu A tua entrada A tua morada Você já não viu teu irmão a morrer? Você já não viu teu tio a morrer? Todo mundo pensa que não morre até morrer Diga para o seu irmão Todo mundo pensa Que não morre Até morrer Está preparado? Está pronta? Amém Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.